A Polícia Federal deflagrou hoje a operação Fake Plan, que investiga o uso de documentos públicos para dar aparência de legalidade à extração ilegal de madeira na Amazônia. Os mandados foram cumpridos em Rondônia e no Acre e resultaram na apreensão de bens e dinheiro que somados ultrapassam 5 milhões de reais, além do bloqueio de quase 127 mil reais. Pois é, Carol. Essa investigação teve início em 2020, após uma denúncia de funcionários da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental. Durante as investigações, foi constatada a falsificação de diversas autorizações de extração que teriam beneficiado cerca de 30 pessoas, 30 envolvidos, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas.